Todos ser os cegos, todos ser os inimigos da escada do chapadão Esse é o E.G.I.K.A. Newsom, do chapadão E.G.J.R. Oscar, B.K.R.R.A. Esse é o E.G.I.K.A. Newsom, do presidente da Bahia E.G.I.K.A. Newsom, do presidente da Bahia E.G.I.K.A. Newsom, do presidente da Bahia Tá ja by,ин dasе oi feito vsca, koska não mewaćar Se boração que há de existir Tá saando é o que as quelü' pe' da fonte Herauso 감ção Toca na toca na traita Toca na toca na traita Só canadrida, tá com tudo na xereta Não pode dar vida, não vira leite Eu vou rolar de leite, eu vou rolar de leite Pra vida, não vem aí Mas tem mais um motivo pra você sair em mim Dois M do Youtube é o foco da espiranha Muito querida, muito querida É a verdade que no pizzas Se a pessoa quer desistir, nem é sem que se leve Façam atrás, pedem pé de febre Começam o pega-pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega É o motivo pra me matar em mim É o motivo pra me matar em mim É o motivo pra me matar em mim